Tá na canela, viu Maíra? Não, não, o Victor tá baixo Tá tudo fechado Ah é, por conta das crianças? Olha esse, que bonito Esse branco, né? A praia tá cheia Tá cheia, cara Oi, pessoal O que é o seguinte Até a ponta, é 10km A gente tem muita taxa Não é 1,5km É Essa aqui, parou Essa é a barca É, não tá acompanhando não o resto Mas todos estão funcionando iguais, ela parou porque ela deve ter dado algum pau Nossa, a gente veio? Não, começou de novo Olha o cara indo na rua e te mandando devagar Caraca, enorme Olha que bonito Ele começa branco e termina em uma cor e termina de outra Viu? Começou rosa e terminou azul Muito incrível esse É pra todos os lados, faz um círculo É pra todos os lados, faz um círculo